Mãe, que dia é hoje? Que dia é hoje? Passa lá Passa lá na festa Amém? Boa noite, irmãos, Pai, seja convosco Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus No Evangelho de Mateus Capítulo de Número 26 Nós vamos ler o versículo De número 36 Diz assim Jesus foi com Seus discípulos Para um lugar chamado Jeticiano E lhes disse Sentem-se aqui Enquanto Vou ali orar Levanto consigo Pedro E os dois filhos De Zebedeu Começou-se a entristecer-se E angustiar-se E disse-lhes Então A minha alma Está profundamente triste Uma tristeza mortal Fiquem aqui Fiquem aqui E vigiem comigo E no pouco mais adiante Prostou-se com o rosto interno E orou Meu pai Meu pai Se possível for Afasta de mim Esticais Contudo Contudo não seja como eu quero Mas sim Como tu queres Depois voltou Seus discípulos E os encontrou Dormindo Vocês não puderam Vigiar comigo Nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro Vigir E ore Para que não caiam Em tentação O espírito Está pronto Mas a carne É fraca Retirou-se outra vez Para orar E disse Meu pai Se não for possível Afasta de mim Este cálice Sem que eu beba Mas faça-se A tua vontade E quando voltou Os encontrou Dormindo Porque os seus olhos Estavam pesados E então Os deixou Novamente E orou Pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras Depois voltou Os seus discípulos E lhes disse Vocês ainda dormem E descansem Chegou a hora Eis que o filho do homem Está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Levantem-se Vamos Aí vem Aquele que nos trai Querido Deus E eterno Pai Estamos diante Da tua palavra Senhor Nesta noite E eu te peço Senhor Fala conosco Na autoridade Em nome De Jesus Nos enche Senhor Da tua vontade Do teu querer E realiza Senhor A tua vontade Em nós Diga graças A Deus Diga aleluia Diga Bendito seja o Senhor Poder de assentar Amém Louvado seja Deus Meus irmãos Nesse texto Nesse texto aqui É um texto Que nós Muito conhecemos Onde Jesus Ele Se retira E leva Nessa retirada Os seus discípulos A sua pequena igreja Ele pega a sua pequena igreja E sai com ela E sai com ela Para orar Buscando Ali De repente Naquele momento Vencer As angústias Vencer A dor Vencer Aquele momento Do que estava Por vir Era um momento Difícil Jesus Dentro desse texto Diz que ele Sentiu Profunda Angústia E tristeza Ao ponto De querer morrer Da morte Chegar até ele E o que ele faz Ao invés dele Se isolar Chorar Reclamar Murmurar Ele reúne Os que ele mais ama Os seus companheiros Como eu disse A sua pequena igreja E Vai orar Na companhia Daqueles Ele reúne Fica ali com eles E a Bíblia diz Que ele avança Mais um pouquinho Nesse avanço Diz que Ele Ele começa A se entristecer E angustiar-se E Ele chama Pedro Tiago E João Ou seja Aqueles discípulos Mais experientes Mais maduros Que Jesus tinha Até então Naquele momento Aqueles mais parceiros Mais chegados E Se reúne com eles Na oração E pede que eles Orem com ele Jesus Estava Em um momento Muito difícil Da vida dele O que eu queria Nessa noite Trazer pra nós Com esse texto Em momentos Difíceis Da nossa vida Aonde Angústia A tristeza É nesse momento Que nós devemos Orar É nesse momento Que nós devemos Reunir E orar É importante Isso Não basta a gente Ficar só valorizando A tristeza A angústia A dor É entender É entender Que a oração Ela vem Como escape Num momento De angústia Num momento De dor Num momento De tristeza Profunda Num momento Onde o medo Da morte Vem Sobre nós E o escape De Jesus Naquele momento Foi orar O escape De Jesus Foi tentar Lidar Com o medo Com a angústia Por meio Da oração Em nossas crises Nos momentos Difícils Da nossa vida Nós precisamos Recorrer Na oração Ela é uma arma Poderosa Ela é um escape É um alívio Nas crises Nos momentos Mais difíceis Nós não devemos Nos isolar Saber que Jesus Ele não ficou Sozinho Ele levou A sua igreja Levou Os seus Amados discípulos Para Que Pudessem Estar com ele Naquele momento Difícil Como igreja Nós precisamos Estar unidos Em oração Como igreja Em nossas crises Nós não podemos Se sentir Desapoiados Ou isolados Porque Se nós Buscarmos lá Na palavra De Deus No livro De provérbios Capítulo 18 Acho que era 18 No versículo Acho De número 1 Olha o que O que diz Salomão Ele diz assim Quem se isola É egoísta E busca Os seus próprios Interessos E é Rebeldia Contra A sensatez Então Jesus Ele não Se isola Ele Ele vai Com seus discípulos Ele busca Uma companhia Ele busca Uma parceria Ele busca Apoio Daqueles Com que Andavam com ele Que era A sua igreja O seu discípulo Ele pede ajuda E naquele momento Ele Ele busca Um conforto Para a sua angústia Para a sua dor No meio Dos seus No meio Do seu Pequeno grupo Ele busca Um conforto Para aquele momento Eu creio Que nós Nessa comunhão Que o Senhor Tem permitido Por meio Né Dessas reuniões Que temos Às vezes Hoje dentro Dos lares Como aqui Dentro da igreja É um número Mais reduzido Mas Nós estamos Aqui buscando Conforto Nós estamos Buscando Renovo Nós estamos Buscando Força Para vencer As crises De nossas vidas Hoje uma grande Crise Que o nosso País Está vivendo Né O O isolamento Social A gente vê Que é algo Prejudicial Ele provoca Mais Mais Do que Bem Ele provoca Depressão Muitas coisas Né É importante A gente estar No meio Da família É importante A gente estar Assistindo Tem gente Tem gente Quando passa Por uma Luta Passa Por uma Crise Passa Por uma Luta A primeira Atitude De ela É se Isolar A primeira Atitude De ela É se Afastar Das pessoas Não quer De falar De falar Ninguém Não quer Lidar Com Com a Situação Jesus lidou Com aquele Momento Ali Ao lado Dos seus discípulos Embora A crise Era dele Embora Os discípulos Não conseguiram Perceber Aquele Momento Mas A importância De Jesus Trazer Eles Para Aquele Momento Para Fazer Parte Daquele Momento Embora Não conseguiram Perceber A importância De estar Ao lado De Jesus Mas A presença Deles Ao lado De Jesus Foi Importante É de Extrema Importância Nós Estamos Juntos Na angústia Na dor Nos momentos Difícil Nas Crês Nós Estarmos Juntos Nós Orarmos Uns Pelos Outros Nós Ajudarmos Uns Aos Outros Jesus Queria Naquele Momento A companhia Dos seus discípulos Ele Queria Estar Com Seus Discípulos Ali De Alguma Maneira Aquela Presença Dos discípulos Trazia Conforto E Aí A Bíblia Diz Que Ele Vai E Ora A Deus Então Em momentos Difícil Da Nossa Vida Como eu Disse A oração É Uma Arma De escape Quando Nós Oramos Você Vê que Jesus Vai A Bíblia Diz Que Ele Se Ajoelha Ele Se Prostra Com Rosto Em Terra Olha Ele Derrama A Sua Alma Diante De Deus É Uma oportunidade Imensa Linda Que nós Temos Quando Nos sentimos Angustiados Triste Com medo Em crise Nós Recorremos A oração E quando Estivermos Em oração Como Jesus Nós Possamos Derramar Diante Do Senhor E eu Crenho Que diante Do Senhor O Senhor Vem com Bálsamo Dele E Refrigera Nossa Alma E Nos Traz Paz Socorro Confiança Jesus Vai e Se Lança Aos Pés Do Pai Ele Deposita Sua Confiança No Pai Ele Busca Alívio No Pai É Na Presença De Deus É Por Meio Da Oração Que Nós Nos Derramamos E Buscamos A Graça O Favor O Amor Desse Deus Ele Derrama Sobre Nós O Seu Amor Então Jesus Vai Buscar Em Deus Por Meio Da Oração Força Ele Leva Seus discípulos Ele Leva O Seu Pequeno Grupo A Sua Igreja Consigo Para Que Pudessem Todos Se Fortalecer Porque A Oração Ela É Fundamental Em Tempo De Crise Em Tempo De Angústia Em Tempo De Dor Em Tempo De Medo Nós Precisamos Recorrer A oração E Entrar Na presença Desse Deus E Quando A gente Entra Na presença Desse Deus Como Eu Disse Ele Traz Bem Novo Para Nossas Vidas Ele Nos Fortalece Né E Naquele Momento Ele Cria Que a Mão Do Senhor Estaria Sobre Ele É Como A Criança Que Lança Sobre Os Braços Do Seu Protetor Da Sua Protetora Ele Se Lança Confiando E Na oração É Como Se Nós Lançar Uma oração É Um Depósito De Confiança Em Deus É Como Se Eu Dizesse Senhor Eu Estou Vindo Aqui Porque Reconheço Que O Senhor É Aquele Que Pode Me Dar Aleio Paz Esperança Fé Me Ajudar Me Fortalecer Em Tempos De Crise Em Tempos De Medo Em Tempos De Angústia Então Eu Convido Você Né Durante Os Momentos Mais Difícil Da Sua Vida As Crises Que Você Passar Porque Todos Nós No decorrer Da Nossa Existência Nós Passamos Por Crise Por Momento Difícil E É Nessa Hora Que Nós Devemos Lembrar Que Nós Não Estamos Sozinhos Que Nós Sempre Temos Alguém Para Levar Conosco Em Tempos Difícil Né Olha Para O teu Irmão É A Distância Diga Para Assim Eu Tenho Você Em Tempo De Crise Diga Para Ele Assim Você Tem A Mim Em Tempo De Crise Né E Nós Temos Uns Aos Outros Em Tempo De Crise E Nós Temos Deus Conosco Em Tempo De Crise Amém Então Tem Uma Canção Que Diz Quero Me Esvaziar Né Então Eu creio Que Jesus Se esvaziou De Todo Seu Eu De Toda Sua Vontade A Gente Sabe Irmãos Que Foi Difícil Aquele Momento Estava Sendo Difícil A Bíblia Diz Jesus Jesus Fez Homem O Verbo Se Fez Carne E Como Homem Ele Estava Sensível A Aquele Momento Como Qualquer Um De Nós Qualquer Um De Nós Era um Tempo Em que Jesus Teve Uma Visão Espiritual De Todo Sofrimento De Toda Dor De Tudo Que Ele Passaria Por Nós Ele Sentiu Medo Medo Faz Parte Da Nossa Humanidade O Medo A Tristeza A Dor A Angústia A Crise Faz Parte Da Nossa Humanidade E Como Nós Vencemos O Medo A Crise A Dor Que Faz Parte Da Nossa Humanidade É Buscando A Deus Você Vê Que Ele Voltava Para Seu discípulo E Diz Vocês Não Puderam Orar Nem Um Pouquinho Nem Uma hora Com Então A Importância De Nós Dicarmos A Oração E Clamados Porque Tem Pessoas Que Às Vez Como Aqueles Discípulos Como Eu Disse Aqui Um Pouco Mais Maduros Mais Experientes Mas Chegava Jesus Eles Mesmo Com Toda Aquela Maturidade Porque Jesus Trouxe Eles Mais Para Perto Eles Dormiram Eles Não Vigiaram Num Tempo De Crise A Crise Talvez Alguém Dissesse A Crise É De Jesus Não É Minha Mas A Importância De Eles Estarem Ali De Nós Estarmos Juntos No Tempo De Crise E Não Sejamos Nós Ou Não Estou Dizendo Que Houve Essa Constação De Pensamento Dos Discípulos Mas Tem Muitas Pessoas Dizam O Problema Não O Problema É De Todos Nós Nós Precisamos Nos Unir Em Tempo De Crise Jesus Pus Ali Não Só O Conforto Do Pai O Refúgio Do Pai A Segurança Do Pai Mas Também Daqueles Que Estavam A Sua Volta É Uma Canção Que Nós Cantamos Aqui Em Nossa Igreja Nós Dissemos Eu Preciso De Você Você Precisa De Mim Nós Precisamos De Cristo Até O Fim Então Ninguém É Um Nômade E Vire Sozinho Todos Nós Precisamos Uns Dos Outros Aquilo Que Nos Afriz Aquilo Que Nos Incomoda Aquilo Que Nos Dá Medo É Na presença Do Pai Que Nós Abrimos O Nosso Coração E Declaramos Na presença Do Pai Nós Temos Liberdade Na Presença Do Pai Você Tem Liberdade Para abrir O teu Coração E Para dizer O que Você Sente Que Você Pensa Jesus Não Tem Vergonha De Dizer O que Ele Realmente Pensava Ele Falou Pai Ele Por Três Vezes Orou E Diz Pai Se Possível For Passa De Minha Se Se Possível For Eu Não Quero Viver Esse Momento Quanto De Nós Não Diríamos Hoje No Dia De Hoje 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 É 18 De Abril Eu Diria 19 Eu Não Queria Passar Pai Por Esse Momento Que Eu Estou Passando Com Toda Essa Crise Que Envolve Várias Pessoas Várias Famílias Que Envolve O Mundo Mas Estamos Passando Mas Aonde Que A Gente Encontra Força Esperança É Em Deus Por Meio Da Oração De Supra Por Meio Da Fé Nós Recorremos A Deus E Deus Derrama O Bálsamo Dele Sobre As Nossas Vidas Então O que Te Machuca O que Te Incomoda O que Te Afrige O que Te Entristece O que Te Dá Medo Recorra Em Oração Busque Através De Oração A Presença Do Pai Entra Na Presença Do Pai Se Derrame Na Presença Do Pai Abre O Coração Diga Para Ele Senhor Essa Situação Me Dá Medo Essa Situação Me Incomoda Senhor Essa Situação É Maior Que Eu Senhor Mas Tu És Meu Deus Eu Eu Tenho 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 Palavra Eu Tenho A Tua Presença Eu Tenho Teu Poder Eu Tenho Senhor Por Mim E É Isso Irmãos Na presença de Deus Nós Podemos Recobrar A A A A Fé A Esperança O Renovo É Necessário Nós Sermos Sinceros Diante Deus Porque Deus Conhece O Nosso Coração Nós Não Podemos Nos Esconder Diante Deus A Palavra Deus Diz Que Jonas Quando Deus Incumbiu Ele de Uma Missão Ele Tentou Correr Daquilo Que Deus Havia Incumbido E O que Ele Faz Ele Toma Um Direção Totalmente Oposta Aonde Deus Mandou Ele Para Lá E Foi Para Lá Daí A Bíblia Vai Dizer Que Ele Se Escondeu No Porão Do Navigo E Mesmo Lá No Porão Do Navigo Deus O Encontrou Deus O Viu Então Nenhum De Nós Podemos Nos Esconder De Deus Os Nossos Sentimentos Daquilo Que Nós Sentimos Então É Diante De Deus Que Nós Temos Com Clareza Nós Temos A Oportunidade De Falar A Oração É Um Diálogo Do Criador Com A Criatura Você Fala Com Deus Escuta Deus Falar E No Meio Daquele Desejo Pessoal De Cristo Porque A sua Morte Seria Horrível Agoniosa E Ele Cruel Injusta Desumana Ele Estava Ali Sendo Atormentado A sua Alma Estava Sendo Atormentada Às Vezes Amados Nós Somos Atormentados Por Circunstâncias Da Vida Que Vem Para Tentar Tirar Nossa Paz Arrancar A Nossa Alegria Trazer Desesperança Trazer Dor Trazer Sofrimento Isso Nos Angustia E Como Melhor Remédio A Oração Irmos A Deus Nos Derramar E dizer Senhor Estou Me O Senhor Tem Um Plano Melhor Para Minha Vida O Senhor Tem Algo Melhor Para Minha Maior Para Minha Então Senhor Derrama O Teu Bálsamo A Tua Vontade Derrama Senhor A Tua Presença Gloriosa Sobre A minha Vida E naquele Momento Jesus Começou A sentir Um Refrigério E Ele Entendeu Que Às Vezes Caminhos Que Não Queremos Trilhar Caminhar Deus Nos Permite Caminhar Nesses Caminhos Viver Essas Circunstâncias Mas Com Uma Diferença A mão Poderosa Dele O Cuidado Dele A proteção Dele A graça Dele Vai Estar Derramada Sobre As Nossas Vidas É Isso Que Nós Precisamos É Isso Que Nos Basta E Jesus No Meio Daquela Oração No Meio Daquele Momento De Se Derramar Com Deus Ele Entendeu Que A Vontade De Deus Muitas Das Vezes Não É Como A Nossa Vontade Que Às Vezes Deus Vai Nos Permitir Viver Algumas Circunstâncias Que Não Queríamos Viver Deus Vai Nos Permitir Passar Por Circunstâncias Ou Crises Algumas Situações De Muito Medo Mas É Dentro Dessas Situações É Dentro Desses Momentos Que Nós Vamos Descobrir O Valor De Entrar Na Presença Dele Por Meio Da Oração E Receber No Meio Desse Turbilhão No Meio Dessas Crises No Meio Dessas Dificuldades Receber O Pálsamo O Refrigério Da Sua Presença E A Certeza De Que Ele Está Conosco No Evangelho De João Capítulo 16 Ele Diz Eis Que Estarei Convosco Todos Os Dias Todos Os Dias Então Você E Eu Independente Das Nossas Crises Independente Dos Momentos Que Nós Estivemos Vivendo Independente Do medo Que Nos Certa Da Aflição Que Nos Assedia Nós Temos Uma arma Poderosa De escape Nesses Momentos É a oração Porque Com ela Nós Entramos Na Presença Dele E Através Dela A oração Nós Nos Pegamos Diante Dele E Através Dela A oração Nós Conhecemos A vontade De Deus A vontade De Deus É perfeita A vontade De Deus É Agradável Para Nós E a Bíblia Diz Que Todas As Coisas Cooperam E Contribuem Para Aqueles Que Amam A Deus E Andam Segundo A Sua Vontade Então Essa É a Palavra De Deus Para Nós Nessa Noite Confia No Senhor Se a Crise Bater A tua Porta Se a Dor Bater A tua Porta A A Tentar Tirar A tua Paz O Teu Sossego A Tua A A A A A A Pessoas Que Você Ama Pessoas Que São Importantes Pessoas Que Fazem Parte Do Teu Círculo Chame Elas Para Fazer Parte Ainda Que Elas Não Entendam Bem O Teu Momento Como Aqueles discípulos Não Entenderam Bem O Momento Que Jesus Estava Vivendo Vai Existir Momento De Nós Vamos Estar Cercados De Pessoas Conosco E Elas Não Vão Estar Entendendo O Nosso Momento Mas A Presença Delas Conosco Nos Trará Conforto Ainda Que Você Seja Esta Pessoa Que Esteja Passando Ou Esta Pessoa Que Está Junt De Repente Não Entendendo O Quanto Tudo Que Aquela Pessoa Está Vivendo Mas Esteja Do Lado Dela Ou Seja Alguém Que Vai Estar Do Lado De Alguém Ou Alguém Que Vai Ter Alguém Do Seu Lado Então Que Deus Nos Abençoe Por Meio Desta Palavra Porque Eu Creio Que Por Meio Da Oração Você Entrará Na Presença De Deus Derramará E Entenderá Que A Vontade De Deus Para Você É Muito Maior Do Que A Tua Própria Vontade Ou Teu Querer Que Deus Tem Algo Muito Maior Para Mim E A Bíblia Diz Se Nós Passamos Por Alguma Circunstância Que Ele Nos Permite Passar É Porque Nós Podemos Passar Por Aquela Segunstância E Eu Quero Dizer Que Você Não Importa A Crise A Dor Aflição Não Importa O Medo Que Aparentemente Você Está Sentindo Você É Maior Do Que Esse Problema Que Aflige Você E O Amor De Deus É Muito Maior E É Muito Muito Maior Do Que Esse Momento Que Você Está Vivendo Que Deus Te Abençoe Eu Gostaria Que A gente Ficasse Que Nos Conforte Em Tempo De Dor Né Em Tempo De Angústia Aleluia Que O Senhor Possa De Alguma Maneira Nos Acolher Nos Seus Braços Aleluia Pai Bendito E Amado É No Nome De Jesus Pai Que Nós Oramos Agora Como Igreja Nós Invocamos Senhor Que A Tua Vontade Senhor Não A Nossa Senhor Se Nossas Vidas Nós Te Pedimos Senhor Que Não Importa Seja Crise Seja Dois Seja Sentimento De Morte Seja Qualquer Momento Que Nós Estamos Vivendo Senhor Este Momento Senhor Não É Maior Do Que A Tua Presença O Teu Poder Do Que A Tua Mão Do Que O Teu Favor Sobre Nossas Vidas Então Pai Nós Queremos Te Dar Graça Porque Sabemos Que Assim Cério Renovo Ânimo Esperança Para O Senhor Eu Creio Que Essa Mesma Esperança Esse Mesmo Renovo Está Sendo Agora Derramado Como Bálsamo Sobre As Nossas Vidas Como Foi Derramado Naqueles Dias Na Vida De Jesus E Como Jesus Disse Levantai Porque O Acusador Vem Vindo Chegou A Hora Então Jesus Ele Recobrou Forças E Eu Creio Meu Deus E Por Meio Desta Palavra Nós Recobramos Forças Para Seguir Mais Uma Semana Mais Os Dias Mais Um Mês Mais Anos Senhor Durante Toda Caminhada Na face Dessa Terra Nós Vamos Nos Renovando Nos Animando Em Ti E O Senhor Vai Nos Guiando Dirige Os Nossos Passos Pai Nos Condoe Segundo A Tua Vontade Tempo De Graça Que Deus Abençoe Você Deus Abençoe A Sua Família Coloca Suas Mãos Assim Para Os Céus E Eu Quero Encerrar A Nossa Reunião Dessa noite Pai Muito Obrigado Pelo Momento De Estarmos Aqui Senhor Na Tua Casa Obrigado Por Aqueles Que Nos Acompanharam Senhor Nas Redes Sociais Obrigado Senhor Por Tudo Que O Senhor Tem Derramado Sobre As Nossas Vidas Onde Nós Estejamos Porque Tu És Deus De Perto E Deus De Longe Nos Dá Uma Semana Abençoada Senhor Cheio Da Tua Graça Cheio Da Tua Presença Cheio Do Teu Espírito Santo Nos Guia Senhor E Que Possamos Entender Sempre Os Teus Planos A Tua Vontade E O Teu Querer Para As Nossas Vidas Que Abenço De Deus Pai Do Amor Jesus Que A Doce Bendita Comunhão E A Consolação Do Espírito Santo Seja Conosco Hoje Para Todo Sempre Amém Deus Abençoe Vocês Uma Noite Abençoada Em Nome De Jesus Amém Amém Amém